E aí, Fael, detona! Era só pra brincadeira lá, hein? Comecei, e vote antes! Vem de comissão de frente! Oi, então, se quiser... Só mandelão! Ah, vai um do lado do outro! Eu tô foda-lido, eu tô foda-lido! E até tá batendo em frente, vai estar na vida! E pulou nela bem, e os quebrada se solta jogando! A bunda ela vem, e os quebrada se solta! Caralho, se solta! Sacode tudo no facinho, turma louca! Caralho, se solta! Sacode tudo no facinho, turma louca! Hoje eu tô comendo ela, ela é puta! Hoje eu tô comendo ela, ela é puta! Faz de cair na sua bunda, ela é puta! Hoje eu tô comendo ela, ela é puta! Hoje eu tô comendo ela, ela é puta! Faz de cair na sua bunda, ela é puta! E aí, Fael, detona! Caralho, se solta! Sacode tudo no facinho, turma louca! Caralho, se solta! Sacode tudo no facinho, turma louca! Toma sua pirária, sempre sai, garra! Toma sua pirária, é bom! Revolando ela, vem! E os quebrada se solta, joga a bunda, ela vem! E os quebrada se solta! Caralho, se solta! Sacode tudo no facinho, turma louca! Ó, eu não topo a brincadeira lá, hein! Comecei, e vote antes! Vota, eu tô com essa queira de mim, carinho da terra é foda! Eu falei, vota, eu não vou te ver! Vem de comissão de frente! Ou então, se quiser... Só mandelão! Ah, vai um do lado do outro! Solta logo a foda, foda aí! É melhor! A que você acha que é melhor! Solta aí! E aí